Olá pessoal, tudo bom? Tô aqui mais uma vez e hoje eu gostaria de mostrar pra vocês como fazer um sanduíche super saudável, um lanchinho super saudável, pra antes do treino, ok? Então eu vou mostrar pra vocês aquilo que a gente vai estar usando, apenas três coisinhas, uma banana, pasta de amendoim e pão integral, ok? Aqui a gente chama de tortilha, até porque é uma comida mexicana, tortilha, a gente vai fazer um wrap, né? Que é um enroladinho, tá? Então primeiramente eu gostaria de colocar, deixa eu misturar essa pasta de amendoim, né? Que aqui a gente chama de pinabara, eu vou colocar duas colheres, tá? E agora eu vou espalhar o produto, a pasta de amendoim, nesse pão, nessa tortilha, quase toda, tá? Então agora, logo em seguida, a gente vai descascar a banana e vamos colocar aqui... Gente, esse é um lanchinho pra antes da academia, super fácil de fazer, tá? E a gente faz em dois, três minutos, tá? Então é realmente muito simples. Então vamos colocar a banana agora e agora eu vou enrolar, envolver a banana, né? Tipo, esse negocinho... Bom, agora que eu já enrolei, eu vou cortar em fatias. Porque eu já tô indo pra academia, tá? Eu não creio que eu vou ficar lá muito tempo hoje, deve ficar mais ou menos uma hora. Mas antes do treino, é sempre importante comer alguma coisa. Nunca vá pra academia sem comer nada, então nem que seja um lanchinho leve, é importante a gente fazer. E a pasta de amendoim, o bom é que ela é rica em proteína e ela também te dá bastante energia. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, eu enrolei, né? Coloquei no pão a pasta de amendoim, depois a banana e depois cortei em fatias. E vamos experimentar pra ver como é que ficou? Muito bom, meninas. Eu amei. Pessoal, né? Porque podem ter homens também assistindo esse vídeo. Bom, é um lanchinho super saudável, como eu disse pra vocês, rico em proteína. Tanto a banana quanto a pasta de amendoim te ajuda a dar mais energia pra você ter uma performance melhor no treino. Então, é isso aí. Eu super indico vocês fazerem esse lanchinho, um por ser muito saudável e outro por ser super fácil de fazer. Se eu fiz em dois, três minutos, vocês podem fazer até mais rápido do que eu, tá bom? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não quero ficar falando de boca cheia. Se gostarem, cliquem em gostei. Gostei. Não assim, assim. E não se esqueçam de se inscreverem também no meu canal, tá bom? Então, muito obrigada. Agora eu vou lá. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo. Até a próxima. Tchau.